Um pensamento em um minuto, com o Bispo Bira Fonseca. Olá amigos, que o Deus da Bíblia abençoe a todos. Não tenho tempo, assim as pessoas têm dito, não tenho tempo para ir à igreja, para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. Mas se você perceber, o tempo que as pessoas levam no telefone, falando umas com as outras, nas redes sociais, Facebook, no WhatsApp, no Instagram, essas pessoas, se pegarem esse tempo e aplicarem na sua vida espiritual, seriam pessoas mais fortes. Se você quer ser uma pessoa mais forte, invista na sua vida espiritual. Aqui nos comentários, deixe o seu nome, o nome da sua família, porque à meia-noite eu estarei orando por todos. Faça o seu tempo para agradar a Deus. Que o Deus da Bíblia abençoe a todos.